e fala aí galera hoje estou aqui no free fire de novo porque eu quero gravar um vídeo com vocês eu estou sem minha skin, eu estou sem roupa porque hoje eu quero fazer teste de umidade eu espero muito que eu caia com um gemado porque olha o que eu tenho, eu tenho esses negócios aqui mas eu não vou usar nada, eu vou usar a skin padrão que todo mundo tem, eu vou entrar no modo clássico aqui ó, no modo squad e vamos ver o que o pessoal vai achar de mim, então vamos lá e... tá galera eu estou aqui, ele não deixou ativar o áudio como eu vou falar com o pessoal, peraí, eu vou tentar falar com o pessoal e já volto então agora eu vou tentar falar e aí, peraí e aí galera, tem alguém me ouvindo? vamos cair junto é, parece que ninguém está falando acho que isso aqui não vai dar, só vou ter que ganhar mesmo mod squad espero que eu tenha alguém fora galera e aí e aí ah não, tô me chamando meu Deus meu Deus eu tenho que tirar daqui ah não, ninguém chegou não né espero que não eu vou correr atrás dos caras, só pra ver o que acontece eu tenho que tirar daqui eu tenho que tirar daqui meu Deus meu Deus tem um cara atrás de mim vira a câmera não 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 não, cara a câmera não vira ah não não mas de onde esse cara não caramba foi no que matei não eu fui muito deixa eu ver ah cara não foi eu não gosto a sensibilidade deve estar no máximo cara por isso por isso que eu não gosto de jogar squad os caras podem ir por trás pra frente não tem de nível não vai mudar nada pega aqui meu coelho coelhinho da pacote pare pra mim um lobo três ovos quatro ovos mil ovos pra mim quatro ovos três ovos quatro ovos ô louco meu olhe os das palcoas o que está resplame um lobo três ovos três quatro mil ovos pra mim quantos ovos todos traz as para mim peraí aquela do deserto cara agora que eu fui ver que cagança tá mas gente peraí vou ativar caixa de suprimentos chamar fogueira tá gente mas acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui porque deu quatro minutos vou coloca o meme pra sempre começa o meme e sei lá mas até mais e eu morri falou até mais bom fui não fui tchau tchau